Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Para fora o público incentiva O que vai acontecendo aqui O Eberto Está vendo uma matata O Cirrus Cirrus, está a beber Demorou, mas chegou em cima Começado com óculos marrom De sol Betinho, nosso conselheiro Somos também Do presidente É, é isso meu bro É, é isso meu bro É, é isso meu bro É, é isso meu bro